Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Saboroso. Na receita de hoje nós vamos preparar esse arroz, esse arroz temperado, feito na mesma panela, o que alguns chamam de arroz preguiçoso, mas dê uma olhada, que incrível e soltinho. Então vamos para a receita! Aqui, em uma panela grande, eu vou colocar um bom fio de óleo e vou fritar uma xícara de chá de bacon. Vou deixá-lo aqui, dar uma boa fritada e soltar bastante gordura. O bacon já está frito, agora eu vou reservar e vou continuar fritando aqui as carnes. Vamos tirar todos agora que já estão prontos. Agora eu vou fritar uma xícara de chá de calabresa, cortada em cubos, deixar dourar bem aqui, junto à gordura do bacon. Já está bem douradinha, vou retirar também e vou deixar junto com o bacon. Vamos retirar todos. E agora vou fritar uma xícara de chá também, de linguiça toscana, cortada em rodelas médias, desse jeito. Deixá-la fritar bem, aí ela vai reduzir um pouco o tamanho. E aí eu vou retirá-la e juntar ao bacon e à calabresa. Vou fritar aqui também uma xícara de chá de carne seca, que já foi dessalgada e cozida, cortadinha em cubos. Vou dar uma fritada e também vou reservar. Esse arroz é incrível, é um espetáculo essa receita. E se você gosta do nosso canal e ter nos acompanhado, não se esqueça de se inscrever. Aqui vejo o tanto de gordura que soltou das carnes. Então eu vou retirar esse excesso de gordura e aí eu venho aqui com uma cebola cortada em cubos. E vou refogar nesse fundinho de panela aqui, lembrando que o excesso de gordura foi retirado. Refogar a cebola, vou esfregando aqui no fundo para pegar todo esse sabor que está aqui. Agora vou acrescentar dois dentes de alho amassados e refogar junto. E agora vou colocar o arroz. Aqui eu fiz uma quantidade grande, eu estou fazendo três xícaras de arroz. Coloquei o sal a gosto e vou refogar por uns três minutos. Vou colocar as carnes junto com esse arroz antes de colocar a água. Tudo isso ele está aqui refogando. É importante sempre ir mexendo para não grudar o arroz. Vou colocar agora um tomate cortado em cubos. Vou colocar ervilhas e milho verde. Isso é opcional, tá? Mas eu coloquei aqui aproximadamente uma xícara de chá de cada. Vou colocar cheiro verde a gosto. E agora vou colocar o dobro da medida de arroz de água já quente. Então são três xícaras de arroz, vou colocar seis xícaras de água já quente para ser mais rápido. E vou colocar um pouquinho de açafrão para dar uma corzinha especial. Vamos misturar bem, deixar ferver. Agora que já está fervendo. Nós vamos colocar a tampa na panela e deixar uma frestinha para o vapor ir escapando. E aí nós vamos deixar cozinhando até secar toda a água. Do jeito que você vê aqui. Já não tem mais nada de água. O nosso arroz de preguiçoso já está pronto. Olha que incrível! É uma refeição completa. Pode fazer, você vai adorar. Olha como fica soltinho. Está tudo bem frito, tudo bem cozido. É um espetáculo. E agora é só servir. E agora é só curtir e saborear essa delícia. Bom apetite, meus amigos! E até a próxima receita!